Sónia Jesus, vergonha e ser apanhado. Ponto e vírgula Sónia Jesus fez uma publicação relacionada com um sorteio para a oferta de um outro doméstico. Recentemente, nas redes sociais, e recebeu algumas reações de pessoas que têm vergonha em participar. Ponto e vírgula ex-concorrente do Big Brother deixou-lhes, então, uma mensagem. Vergonha é roubar e ser apanhado, atirou. Ponto e vírgula Vítor Soares a caminho do tribunal detido desde o verão, por suspeitas de tráfico de droga. O companheiro de Sónia Jesus prepara-se para ser ouvido em tribunal. A primeira audiência está agendada para esta quarta-feira. Dia 29, no tribunal de Bragança, segundo apurou a revista TV Mais. Ponto e vírgula a mesma publicação indica ainda que foram arroladas à volta de 80 testemunhas. Por entre as quais cerca de 60 que são consumidores que foram apanhados em escutas.